Três meninos de 10 anos, irmãos e idênticos. E quando eu digo idênticos, eu não tô exagerando não. Eles são um caso que a ciência considera raríssimo. Os três estão fazendo o maior sucesso na internet justamente porque um é exatamente a cara do outro. O desafio de quem vê os irmãos juntos é saber quem é quem. Até a família deles se atrapalha com tanta semelhança. Meu Deus, vocês são três gêmeos? Bato bonito hoje. Obrigado. Eles são iguaizinhos. Matheus. Murilo. Não. Marcelo. Eu só quero fazer como é essa. Pelo menos um. Melhor eles mesmos se apresentarem. Matheus, eu sou o Murilo e o Marcelo. O Matheus, o Murilo e o Marcelo de 10 anos são trigêmeos idênticos. Aliás, tá na cara, né? Nossa, não conta com o Murilo. Tarde demais. Mas eu sou o Murilo. Sou um trigêmeo. Nas redes sociais, os meninos fazem o maior sucesso brincando com a semelhança. A gente é igual, mas a digital é diferente. A digital é diferente, né, pessoal? A Michele é quem grava e tem as ideias para os filhos. Somos os gêmeos idênticos e é claro que quando um é pronta, os três levam a bronca. Até porque a mamãe não sabe quem é quem. Eles garantem que nunca trocaram de identidade. Ô, quem tu quer ser amanhã? Amanhã eu quero o seu Matheus. Sai, então eu vou ser o Marcelo. Ô, tu já foi no Marcelo hoje? Deixa eu te ter amanhã. Maurício e Michele vivem com os filhos em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Os dois tentavam o segundo filho quando foram surpreendidos por uma gravidez rara. No primeiro exame, veio a notícia. São dois, são gêmeos. E a gente levou um susto, porque sem nenhuma história na família, sem tratamento, totalmente ao acaso, assim. Mas no segundo exame, o médico mudou a conta. São trigêmeos, na verdade. Os bebês nasceram de cesariana com cerca de 2 quilos cada um. Para cada 200 milhões de gestações, nascer trigêmeos idênticos é uma raridade. Os pais sempre desconfiaram, mas a confirmação só veio com um teste de DNA feito este ano. No teste de DNA, pareceu que eles têm o mesmo DNA. Todos os marcadores lá aparecem como 100% idênticos. Então, eles são univitulinos. Até o grau dos óculos é o mesmo. A formação dos dentes e a paixão pelo futebol. Estou aqui no Inter, aqui do Rio Grande do Sul e para o Caxias, aqui de Caxias. Caxias aqui de Caxias do Sul. Já a personalidade, eles garantem. É bem diferente. Ele é mais metódico. Para mim, o menino é mais engraçado. Quem é mais falante aí? Matheus. Não, não. É, assim, de conversar sou eu. É, de conversar é isso. Mas de ficar falando sem parar, assim, sem inspirar o Marcelo, se precisa. Mais uma para o Matheus. Pergunta o que acham dessa vida de ter irmãos idênticos. Eles estudam na mesma sala. Conseguem saber o nome deles direitinho ainda ou confundem às vezes? Ah, eu consigo. Eu consigo. O Marcelo, né? Tem o Marcelo. E aqui, o Matheus? Não, o Murilo. Você sabe direitinho qual é um, qual é o outro. Aham. Como eu convivo todos os dias com eles, eu já consigo ver mínimos detalhes no rosto de cada um e na voz também. Os trigêmeos da Michelle, como são conhecidos, se divertem com a rotina exposta nas redes sociais. Nossa, vocês são trigêmeos? Nossa. Blá, 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 blá.